Olá pessoal, eu quero mostrar para vocês a minha nova aquisição que é um Redmi Note 11S fabricado na Índia, deixa eu ver, deve estar desse lado de cá, olha lá, Índia, está vendo? Lado esquerdo e logicamente ele veio na linguagem inglesa, aí o que acontece? Tudo aqui está em inglês, para você passar ele então em português, você vem aqui em settings, que são configurações, sobe, quando você encontrar aqui, ó, apps, embaixo, você tem lá adicional settings, eu não sou bom em inglês, viu gente? Então você vai clicar, né, aqui, aí você vai encontrar lá em cima, Languages and Input, né, entrada de línguas, creio que é isso daí, você vai clicar lá e você vai observar que está em inglês, você vai, clica aqui e já vai aparecer então as línguas aqui, aí você vai subindo até você encontrar a nossa língua portuguesa, português Brasil, clica em cima, pronto, já está configurado, aí você vai voltando aqui, ó, vai voltando, ou então aqui em cima também, se preferir, ó, configurações, né, embaixo você já vem, pronto, agora já está configurado na nossa língua portuguesa, ok?